Ae, pega a visão, dizer rugão, moda alteradão porra, respeita Aquele ritmo que elas gostam, aquele pique, aí elas gostam de escutar isso aqui Rugão e Tio J, a dupla da putaria, rugão, Tio J, entendeu concorrência, entendeu sua música Caralho, vamo que vamo, abaixa a cabeça, concorrece Fogo no beck, fumaça pro alto, chuva de sangue de piranha Tá alteradão, rugão, vai te levar de assalto 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 Olha só o que ela faz aqui dentro do barraco Ela faz com um, faz com dois, faz com três Ela faz com quatro, ela faz com um O trem é nóis caralho, nóis é o trem bala da Marconi pô O gol, tio Jota